Ao final o amor desta vida Quando a morte é o teu ano chegar Que destino há de ter tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam e vão Mas a última hora da vida Ele já não te satisfará Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decide deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Entrará sim na última hora Nas gloriosas moradas Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde